Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Forte abraço. Seguinte, aquele like para fortalecer nosso canal ainda, meus amigos, está aí com você. Então, deixa a moral com a gente, beleza? Likezando todo mundo. Somos mais de 34 mil inscritos rumo aos 35 e este sábado é evidente que a gente vai refletir sobre a coletiva do nosso querido goleiro, o Marcos Felipe. Ele, inclusive, cita motivos para a melhora do Bahia após perder título baiano. Eu vi a reportagem no ecbahia.com, né? Eu elenquei um trecho na qual ele fala sobre uma questão importante que até um pouquinho dos bastidores do Esporte Clube Bahia quando ele cita Procuramos fazer uma reestruturação mais rápido possível. Nós sabemos que o título estadual era importante e, infelizmente, não ganhamos. Procuramos nos unir cada vez mais para voltar aos trilhos, ao caminho dos triunfos. E, graças a Deus, temos conseguido. E eu elenquei aqui em um slide um pouquinho maior, né? Procuramos nos unir a cada vez mais para voltar aos trilhos. Um detalhe importante é quando ele cita a questão do título estadual, que o Bahia não conquistou, né? O nosso maior rival conseguiu o título e, claro, nos dois jogos jogou melhor do que o Bahia. A gente não tem essa de ficar, ah, porque é o maior rival, não. Os caras jogaram melhor do que a gente os dois jogos. A finalíssima. Mas eu acredito que, quando eu mencionei sobre os bastidores, eu acho que foi uma reflexão do grupo. Gente, nós perdemos aqui para o nosso maior rival estar na Série A, precisamos melhorar. O próprio torcedor do Bahia já havia sinalizado que o esquadrão precisava evoluir. Isso vem acontecendo de fato. E eu acho que, sinceramente, eu vendo a reportagem, eu não vi o Marcos se aprofundar um pouco mais nisso. Talvez por questões de não revelar bastidores e tudo, de cobranças internas, né? Que acontece normalmente no futebol. Mas está muito claro que, sinceramente, o Bahia saiu da zona de conforto. Eu não quero falar sobre questão de, ah, soberba. Não foi soberba. A questão da zona de conforto é entender que era necessário que, a partir daquela derrota, que, a partir daquele empate na Fonte Nova, eu falei derrota, naquela derrota do Barradão, e o empate na Fonte Nova, que deu título ao Vitória, que o Bahia precisava sair dessa zona de conforto. O Bahia precisava marcar melhor. O Bahia precisava encontrar caminhos, espaços, para que jogadores do ataque pudessem finalizar com mais tranquilidade. Encontrar as brechas quando você encontra defesas mais bem compactadas. Então, sair da zona de conforto, trazer algo diferente. Eu falei que, quando o Bahia perdeu o Campeonato Baiano, eu não pedi, fora a Sene, por exemplo, né? O técnico do esporte do Bahia. Mas que ele precisava evoluir. Que ele é uma pessoa inteligente, capacitada. E que precisava também colocar a cabecinha no travesseiro e dizer, pô, precisa evoluir também. E eu acredito que, sinceramente, nesses últimos jogos do Bahia, o Bahia tem demonstrado evoluções. Não somente na sua equipe, jogando ali no campo, mas também o próprio técnico do Bahia. Um dos erros principais era a visão do jogo, com ele em curso, né? As substituições não estavam legais, não melhoravam o Bahia. É evidente que vai acontecer situações de jogos que uma mudança aqui, outra acolá, não vai dar certo. Isso depende também muito do jogador. Mas o Rogério vinha criando situações embaraçosas quando ele se propunha a fazer mudanças no segundo tempo. O Rogério melhorou nisso. O Rogério vem melhorando nisso também. Vem propondo mudanças no segundo tempo melhores do que ele fazia na época do Campeonato Baiano. Os últimos jogos do Bahia, na qual ele precisou fazer mudanças, substituições, ok. O jogador não foi bem, mas a mudança tinha uma proposta de melhoria do esporte do Clube Bahia. Então há evolução também na comissão técnica. Sistema defensivo também melhorou demais. O Esquadrão de Aço consegue não tomar gols. Por exemplo, vinha tomando muitos gols. Gols simplores, inclusive no Campeonato Brasileiro, naquele gols. Os gols que o Bahia sofreu contra o Internacional. Isso pode acontecer ainda? Pode, mas está mais seguro. O sistema defensivo está mais seguro. E não somente a chegada do Gabriel Xavier. Também a marcação no meio de campo. Que é um time muito técnico no meio, mas que sem a bola tinha muita dificuldade de marcar. Agora, marca-se melhor. E o resultado está aí. No futebol também melhor. Porque quando você atua em todos os fundamentos bem, vai aparecer também a parte técnica de jogadores. Não em todos, mas a gente já está vendo o Cauli fazendo grandes jogadas. O Everton Ribeiro também fazendo bons jogos. O Everton. Tassiano voltou a fazer gol. O Everaldo evoluiu bastante. Como o Bavi do Campeonato Brasileiro fez bem o Everaldo. Então, as coisas estão acontecendo. No entanto, ainda não há uma garantia de, opa, bate o martelo. O Bahia vai conquistar a Libertadores. O Bahia vai lutar pelo título da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ainda está muito cedo. As coisas ainda estão acontecendo. Estamos jogando somente quatro jogos. Vamos agora enfrentar a equipe do Botafogo. Oscilações ainda podem acontecer. Mas tomara que no cálculo final o Bahia esteja estável. A estabilidade em um campeonato como o Brasileiro é, sobretudo, importante. Eu elenquei as zonas de conforto. De fato, o Bahia saiu dessa zona de conforto após perder o título baiano. O sistema defensivo melhorou bastante. Mas a questão física também. Eu não elenquei aí. Mas, fisicamente, o Bahia apresentou melhorias. Espero que as coisas evoluam cada vez mais. Então, meus amigos, na fala do goleiro do Esquadrão de Aço... Vou colocar ele aqui na tela. Cadê o Ereo? Coloque ele aqui na tela. Na fala do Marcos Felipe, a gente traz uma reflexão sobre a questão do ponto de melhoria do Bahia após o Campeonato Baiano. O Marcos Felipe citou motivos. E, claro, nós elencamos aí três. Sair da zona de conforto, incômodo por ter perdido um título que era importante. Todo título é importante. Melhoria no sistema defensivo e também a parte física melhorou. Melhorou o sistema defensivo, melhorou a parte física. E nós estamos vendo alguns jogadores se destacando a cada jogo. E está muito, assim, ainda separado. Por exemplo, nós não temos ainda, e é um grande desafio, de uma constância do Cauli. Embora ele faça lances espetaculares esporadicamente. Mas ele precisa jogar mais e melhor durante o melhor tempo possível dentro de um jogo. Nós temos o Everton Ribeiro, que evoluiu demais na marcação. Mas também está crescendo muito na parte técnica com passes. O Everaldo, acabei de mencionar. O Biel oscila, mas já tem demonstrado bons jogos. O Ademir Idem, pode ter oscilado em alguns, mas já mostra que tem capacidade de bons jogos. O Caio Alexandre, que vinha também em uma queda no seu desempenho, já melhorou bastante. Sobretudo no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Criciúma. Ele já vem apresentando, no jogo contra o Fluminense, já vem apresentando jogos bem interessantes. Jean Lucas, cada vez melhor, forte fisicamente, vem evoluindo. Então, motivos estão aí claros e evidentes para a gente debater. Meus amigos, seta o dedo no like, dá essa moral para a gente e, ó, seguinte, ativa aquele sininho de notificações para você receber o nosso conteúdo aqui. Receber lá ele, a grande salvador, receber lá ele. Receber o nosso conteúdo que nós estamos produzindo diariamente, tá bom? Um forte abraço. Teremos, sim, neste sábado, mais conteúdos, mais reflexões, provocações para a gente debater aqui. Forte abraço a todos. Valeu!